Mordu é o terrível vilão da história da Merida. Um urso raivoso e impetuoso que tem a força de 10 homens. Mordu... E lá em Valente a gente descobre um pouco da história dele. Um príncipe ganancioso que quis o reino para si e ignorou os irmãos. Porém a Disney revelou toda a história dele num curta e é de arrepiar. Então vem comigo pra mais uma verdadeira história. Oi pessoas e bolinhos enfeitiçados, beleza? Eu sou a Merida e sejam bem-vindos ao Dear Maid e mais uma verdadeira história de vilão aqui no canal. Isso quer dizer lookinho trevoso, cenário mais escuro e história tenebrosa. Antes de começar não esquece seu like pra ver que vocês querem mais histórias assim por aqui. E também não esquece de se inscrever e deixar o sininho pra não perder os futuros vídeos. E pra quem não sabe, agora eu tenho o livro Diário de uma Princesa Desastrada. E sim, aqui temos um vilão com verdadeira história, que também é de arrepiar. O livro é um conto de fadas por meio de um diário todo ilustrado e colorido de roxo. E aqui temos muito plot twist, vilão maravilhoso, que eu passo pano. Então pra saber mais sobre, vem na descrição. E a nossa pergunta de hoje é, o que você pediria pra bruxa de Valente? Me conta aqui debaixo do seu maior desejo. Mas se você quer desafiar seu destino? E o bom, nossa história de hoje é oficial e veio diretamente de um curta de Valente. E você sabia que Valente tinha um curta? Pois é, a gente tem um curta. Não muito famoso porque ele saiu apenas no DVD de Valente. E quem conta essa história é a própria bruxa. E também a mãe da Merida, lá no filme. Então bora aqui pra mais uma verdadeira história. Porque era uma vez, não muito longe do reino da Merida, um reino próspero, antigo e bonito. Um reino perfeito, governado por um rei sábio que tinha tanta sabedoria quanto o seu povo lhe amava. O sábio rei, porém, tinha quatro filhos. Cada um tinha seu próprio dom e era bom em uma coisa específica. O filho mais novo era sábio, assim como o pai. O segundo filho era justo. Já o terceiro filho amava servir e ajudar as outras pessoas. Já o filho mais velho do rei, aquele que um dia governaria aquele reino, era forte. E pra ele, isso era a coisa mais importante. Ele sempre confundia força com caráter. O rei sábio governou por muito tempo. Até que a idade chegou, em um dia de outono ele acabou padecendo por causa de uma doença. Ali em diante, seus quatro filhos, em seu leito de morte, o rei declarou que a coroa não deveria ser apenas o seu filho mais velho. Ele deveria dividir a coroa e o reino com seus outros irmãos, pra que todos eles usassem os seus dons juntos e governasse aquele reino da melhor forma. Os dons combinados dos irmãos fariam daquele um reino ainda mais grandioso. Aí eu já imagino o caos, né? Imagina só o mais velho que era só forte e não tinha caráter nenhum ouvindo isso. Ele, claro, não gostou nadinha. Mas o filho mais velho se sentiu desonrado. Se sentindo desonrado e traído pelo pai, o filho mais velho acreditava que ele deveria ser o único governante daquele reino. Acreditando que ele deveria ser o único governante, uma semente de egoísmo brotou dentro dele como um veneno. Não demorou então pro filho mais velho clamar aquilo que ele achava que pertencia a ele. Ele ordenou a obediência dos irmãos e naquele dia ele quebrou pra sempre os laços que tinha com a sua família. Tudo pela ganância de querer ser o único rei. Ele seguiu o seu próprio caminho e o reino se desfez. E claro, com aquele tirano no poder, a próxima coisa que aconteceu foi uma guerra surgir no reino. Com um irmão lutando contra o outro. E o destino deste grande reino lutou para sempre. A guerra foi terrível, com mulheres de homens lutando dos dois lados e perdendo suas vidas por causa daquela ganância. Mas o filho mais velho não ia desistir. Ele era o mais forte de todos e tinha um exército igualmente poderoso. Mas seus irmãos queriam desistir menos ainda e não ia se render à tirania do irmão mais velho. Então nenhum dos lados queria deixar com que o outro vencesse. Assim a batalha permaneceu e permaneceu. Porém, cedendo pela vitória, pelo reino e em derrotar os seus irmãos, o príncipe mais velho estava disposto a ir bem mais longe. E ele tomou uma atitude que amaldiçoou o seu destino pra sempre. Ele correu para a floresta, indo descansar em um antigo círculo de pedras. Ali os fogos mágicos apareceram, mostrando que eles não aparecem apenas para pessoas boas como a Merida. E eles guiam quem estiver dispostos a segui-los. E o príncipe mais velho queria mais do que tudo aquela magia. Os fogos mágicos guiaram o príncipe até um lago sombrio, onde tinha uma cabana misteriosa no meio do lago e longe da margem. Onde, como sabemos, esperava uma bruxa. Mas abrindo aqui um parênteses, eu amo como a bruxa se descreve nessa ceninha do curta. Eligante, de uma beleza magnífica e encantadora. Humilde essa bruxa, né? Sem contar que no desenho ela tá super bonitona, 100% humilde, né? Mas claro, como sabemos, quem vivia ali era... Uma bruxa. Quando o príncipe viu que os fogos mágicos guiaram ele até ali, ele sentiu que aquilo só poderia ser um sinal. Então, diante da bruxa, ele pediu um feitiço que fosse capaz de mudar o seu destino. Ele desejava a força de 10 homens e ofereceu seu anel para persuadi-la. Porém, a bruxa é a bruxa. E naquele momento ela fez o feitiço que deu uma escolha pro príncipe. Ele poderia realizar o seu terrível e sombrio desejo de ter a força de 10 homens. Ou ele poderia reparar os laços que tinha perdido com a sua família. A bruxa podia virar uma ferida atrás daquela puse. Com aquela escolha nas mãos, o príncipe poderia ter feito a melhor escolha. Pra sua família e pro reino. Porém, ele tomou a pior e mais cruel atitude de todas. Ele enganou os irmãos com aquela magia e disse que queria fazer uma trégua com eles. Porém, diante dos irmãos, ele bebeu o feitiço. Escolhendo o destino sombrio de ter a força de 10 homens. Naquele momento, o feitiço fez efeito, dando a ele a força de 10 homens. Mas, ele teria sim a força de 10 homens. Entretanto, de um jeitinho um pouco diferente do que ele tinha imaginado. Mas, para sua surpresa... Na forma de um grande urso negro. Naquele momento, o príncipe ganancioso se tornou o mordu que conhecemos. Com a força de 10 homens. Porém, na forma de um urso cheio de ganância e raiva. A bruxa, porém, tinha ensinado a ele como reverter o feitiço. Bastava que ele reparasse a união que foi quebrada com seus irmãos e que recuperasse a sua família. Mas, não. Ele aceitou a sua forma de urso. E se deixou ficar cheio de ganância por completo. E derrotou os irmãos. E, pois é, sem nenhuma piedade, Mordu derrotou seus irmãos. Porém, quando ele retornou para comandar o seu exército e continuar com a dominação. Todos apenas viram a fera ali e não reconheceram o príncipe. Eles tentaram enfrentá-lo. Muitos foram mortos. E, com tudo isso, e sem um governante, não demorou para o reino entrar em colapso. E cair em trevas profundas. A maldade que emanava do Mordu preencheu aquela região com tristeza e ruína. Mordu preferiu o poder do que a sua família. Escolheu a ganância em vez do amor. E rejeitou totalmente a sabedoria que seu pai tinha ensinado a ele. Mordu vagueia eternamente com sua alma enterrada para sempre em sua casca atormentada. E, desde então, Mordu assombra aquelas terras. E, inclusive, o pai da Merida teve uma terrível experiência com ele. Porque, um dia, na floresta, eis que esse gigante urso apareceu surpreendendo o rei. O pai da Merida tentou lutar contra ele, porém... A perna do papai foi cortada fora. Desceu direto pela garganta do monstro. E foi assim que o pai da Merida perdeu a perna, pelo próprio Mudo. Venha nós, tu! Porém, como a própria Merida conta, essa foi a última aparição do urso. E a menina do príncipe mais velho é muito conhecida ali no reino. Porém, ninguém faz ideia de que o príncipe que virou as costas para sua família, na verdade, é o terrível urso que todos temem. Não é só uma história, Merida. Lendas são lições, elas carregam a verdade. Até que a própria Merida descobre que tudo aquilo não é apenas uma história que a sua mãe ou que alguém do reino inventou. Porque ela e a mãe acabam sendo guiadas pelos fogos até o antigo reino do Mordu. Onde elas são surpreendidas pelo urso. E o mais incrível de tudo é o final da história do Mordu. Onde o feitiço do passado se encontra com o feitiço do presente. Já que ali o Mordu está prestes a acabar com a Merida. E a mãe dela é a grande heroína naquele momento. E o curioso é que nesse momento a gente percebe que ela é tão forte quanto ele. E é nesse momento que vem mais uma sacada genial da bruxa. Ele só tinha força de 10 homens porque ele era um urso. Ele pediu a força de 10 homens. E a bruxa o prendeu a um animal que teria essa força. E talvez foi até por isso que a bruxa transformou a mãe da Merida em um urso também. Além de né a bruxa amar ursos. A gente vê isso na cabana dela que ela é apaixonada em ursos. Mas talvez ela sabia que a mãe da Merida seria quem pararia o Mordu. E assim, o Mordu é derrotado. Ou seja, simplesmente o Mordu passou a sua vida e terminou ela sem ter nada. Pela ganância ele se virou contra os irmãos. Naquele momento ele perdeu tudo. A família e o reino. Já que o reino com tudo isso, com tanta guerra e tanta ganância, foi destruído. E o Mordu passou a ser príncipe governante de nada. Não tinha mais nada pra ele governar. E é no momento que ele se liberta que ele entende tudo isso. E ele agradece a Merida e a mãe por ter sido libertado. E assim, os fogos mágicos são almas. Antes eu achava que era a alma do Mordu que guiou a Merida naquilo tudo pra ele ser ajudado. Mas pelo curto a gente vê que os fogos já existiam antes do Mordu. E guiaram o príncipe e tudo mais. Então pra mim elas são almas em geral e naquele momento o Mordu ficou livre. Mas ele perdeu tudo por não ter reparado os laços com a sua família. E o mais louco é que a história dele é idêntica com a história da Merida. A Merida também queria mudar o seu destino e a sua família era o maior problema. Eu quero um feitiço que mude a minha mãe. Que mude o meu destino. Em um momento de raiva, a princesa também rompe os laços com a sua família. Assim como o Mordu. Eu prefiro morrer do que ser como você. Inclusive a última vez que a bruxa fez esse feitiço foi pro vilão. A última vez que fez isso foi para um príncipe. Ele era bonitão. E fortão. Só que na história da Merida foi outra pessoa que virou urso no lugar dela. O que foi super importante pra que a Merida ajudasse e entendesse a sua mãe. Então talvez se fosse a Merida que tivesse se transformado em urso, a história poderia ter sido totalmente diferente. E talvez ela teria se tornado tão cruel e uma vilã como o Mordu. E pra tudo voltar ao normal, a Merida teve que fazer o mesmo que o Mordu. Fazer a escolha certa e reparar os laços rompidos com a mãe. Remente a união por orgulho separado. Então se a Merida não tivesse feito a escolha certa, a história dela acabaria do mesmo jeito que a história do Mordu acabou. Com ela e a mãe tendo seus destinos amaldiçoados pra todos sempre. O feitiço já aconteceu antes. Mas no fim os laços são reparados e a maldição é quebrada. E o principal, as duas se entendem e passam a se respeitar. Você mudou. Ah, querida. Eu acho que nós duas mudamos. E essa é a verdadeira história do Mordu, o vilão, entre aspas, da história da Merida. E como a gente viu indiretamente, é a própria história da princesa. Já que ela teria o mesmo fim que ele, se ela não tivesse tomado as escolhas certas. E as escolhas diferentes do que o Mordu tomou. Foi bom conversar com você. Ah, de volta à carpintaria. E é isso, acabamos por aqui. Me conta aqui debaixo mais vilões que eu não contei verdadeira história aqui no canal. Pra eu trazer pra vocês. E ó, não esquece de deixar o seu like pra esse vídeo ser recomendado pra mais pessoas. E o canal continuar crescendo, que ajuda demais. E também não esquece de se inscrever e deixar o sininho se você quer ir aqui de paraquetas. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Um beijinho, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijão pra vocês e tchau.